Pior, a boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira Solta a largada que eu vou cavogar Se prepara, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Senta que o chuveiro e como me deixar Não para, não para Não para, não para Não para, não para A boiadeira não para, não Não para, não para Não para, não para Não para, não para A maloqueira mexe o rabão Cheiro de tel molhadas Bruta na picuária Vivela, chapéu, manga, larga, machador Tchau, tchau